Então pessoal, para você tirar toda e qualquer dúvida que ficar, lembre-se sempre da ordem e da numeração que é indicada no manual do carro, que é aquela tabela que eu mostrei antes naquela imagem anterior. Aqui de baixo para cima começa o número 1, lanterna dianteira e traseira lá do direito. Antena, licença, iluminação, acendedor. 1, aí o 2 aqui ó, lanterna direita e traseira lá do esquerdo, iluminação do painel, porta-luvas, o terceiro fusível aqui, luz alta, quarto luz baixa, o quinto é essa, lampejador e relógio, luz do teto, 6, luz de freio, buzina, 7, limpador, luz de ré, 8, acendedor, ventilador e condicionador de ar, se tiver no carro. A última, luz indicação de direção e também instrumentos do painel, que é o fusível 9. Então é de baixo para cima nesse caso aqui, mas como você sabe se está invertido ou não, qual é o 1, qual é o 9? Você sabe pela ordem que o manual dá para você, entendeu? E aí você já identifica ainda mais se você tiver a vantagem de comprar uma caixa de fusível dessas que já vem inscrito, cara. Isso para quem é, para a gente que é iniciante, que está colocando a mão na massa, é fundamental, né? Então é isso aí. Valeu!